Oi pessoal, tudo bom? Gente, o vídeo de hoje é pra falar sobre o Amigo Secreto Que eu fiz com algumas blogueiras E meu presente chegou Todo mundo mandou gravar o vídeo, eu tô na caixa de surpresa O que aconteceu? Deu um probleminha Pequeiinho na caixa Então eu tive que tirar o presente da caixa E vi já o presente, gente Eu vou falar as blogueiras que estão Participando do Amigo Secreto Andressa Chaban Que isso aqui nos fala Blog Aline Rosa, Amanda Raybolt Bruna Munhoz Bruna do Nojivas Carol do Papo Glamour Cris Magalde, Esther de Castro Tuca Sampaio Maressa Leite, Curiosa Ju Rock com Luxo By Luana Viana e Churubet Eu ganhei esse presente aqui, gente Esse copinho lindo Imaginário, eu mais doce, mais que perfeito Olha que lindo Eu estou super E quem me tirou foi a Amanda Amanda? E quem me tirou foi a Bruna do blog Nós Divas E eu fiquei muito feliz que ela tenha misturado, né, coxinha? Muito obrigada, coxinha Um beijo pra você E se você quiser saber quem eu tirei É só clicar no link aqui embaixo Que você vai entrar no vídeo da minha amiga oculta Espero que vocês tenham gostado Feliz Natal pra todas Um beijo E até os próximos vídeos